Enterraram meus sonhos, pensaram que estavam mortos Mas sementes na terra não morrem, logo vão brotar Entulharam meus rios querendo que as fontes secassem Mas as águas encontraram caminho por outro lugar Sou como o ouro, quanto mais entro no fogo, mais o Senhor purifica Sou como o barco, quanto mais sou amassado, mais minha forma fica linda Sou como o barco, tendo a natureza pra enfrentar a fúria de um mar O inimigo tenta criar laços, embaraços, mas o efeito é contrário Tentaram me parar, mas prossegui Tentaram me ferir, mas fui curado Eu encontrei abrigo em teu abraço Eu encontrei a vida em teus braços Sou como o ouro, quanto mais entro no fogo, mais o Senhor purifica Sou como o barco, quanto mais sou amassado, mais minha forma fica linda Sou como o barco, tendo a natureza pra enfrentar a fúria de um mar O inimigo tenta criar laços, embaraços, mas o efeito é contrário Tentaram me parar, mas prossegui Tentaram me ferir, mas fui curado Eu encontrei abrigo em teus braços Tentaram me ferir, mas fui curado Eu encontrei abrigo em teus braços Eu encontrei abrigo em teu abraço Eu encontrei a vida em teus braços Ainda que aqueçam a fornalha sete vezes mais E que os leões me seguem pra me devorar Estás comigo Estás comigo Ainda que aqueçam a fornalha sete vezes mais E que os leões me seguem pra me devorar Estás comigo Estás comigo Estás comigo Tentaram me parar Tentaram me ferir Tentaram me ferir Eu encontrei a vida em teus braços Eu encontrei a vida em teus braços Tentaram me parar, mas prossegui Tentaram me ferir, mas fui curado Eu encontrei abrigo em teu abraço Eu encontrei a vida A vida em teus braços A vida em teus Não perdão Não perdão Se esquecés Nunca está com certeza Obrigado.